Oi gente, estamos aqui para gravar com o canal Milhas e Milhas do Vitti sobre o estádio do Barcelona Estádio dos bichos aqui que é difícil ganhar dos caras Estádio é bonito, viu gente? Vale a pena, legal Aqui a famosa sala de imprensa do Barcelona E na frente, infelizmente, eu não posso ir sentar lá Só craque senta ali Aqui, olha Aqui é uma amostra do vestiário do time visitante Fazer massagem Aqui é um detalhe, eles põem na televisão, nessas televisões em cima imagens dos jogadores de outros times que já tiveram aqui no vestiário Homenagem aos caras Passa Cristiano Ronaldo Passa Juninho Pernambucano Zidane Back in Ball Tudo que não jogou no Barcelona, mas que passou por aqui já no vestiário Aqui, olha Cafu Bem legal Esperar um pouco vai aparecer Rogério Senna aqui Aqui, olha Aqui os jogadores saem Eles saem dando entrevista Com os patrocinadores Vem dali Aqui, o time ganhou, lógico Se ele perder, ele tapar no carro da televisão Mas é legal A gente vê na televisão aqui Essa porteira aqui, é tudo bem bonito Aqui a maquete Aqui a maquete Aqui, gente, olha Descida oficial onde os jogadores descem para ir para o campo Tem uma simulação aqui até do barulho Aqui é o campo Caraca, sem brincadeira se fala Mas é um tapete Um tapete Um tapete verde Muito bonito Sensação dos filhos da mãe aqui embaixo Aquele negócio lá em cima Cheiro, gente Deve ser um negócio de louco Ó, eu vou comprar aqui um pedaço de grama Para levar para ir, tá? Guardar aí É brincadeira Como disse a Sônia Não é só americano que vende tudo, não Os caras estão aprendendo É, pode Aqui, ó Nós estamos do lado de fora Aqui é onde sentam os técnicos Olha lá O técnico Flavinho Já está a posto Esperando o time dele entrar em campo Aqui é o estádio dos homens Os homens ganham tudo, todo ano Mas é bonito Você vê na televisão Você vê na televisão Vê todos os jogos O negócio é legal Agora uma coisa que eu vou falar para vocês Estive no estádio da Galinhada lá Esses dias aí Ver um jogo do Brasil lá A cadeirinha, gente A cadeirinha aqui É feinha, viu? É um classiquinho vagabundo Parece aquelas cadeiras de festa De festa de buffet Isso aqui é legal Aqui para o canal Milhas e Milhas Aqui estamos na sala de comentaristas Onde os narradores O pessoal fica sentado É uma visão privilegiada do campo inteiro Oi? Que bonito Tenho parado